De um lado, o Grêmio Serrano, equipe que conquistou o segundo lugar no grupo do Agreste. Do outro, a Desportiva Guarabira, primeiro lugar no grupo do Litoral, fazendo inclusive a maior pontuação na primeira fase da segunda divisão do Paraibano. Dentro de campo, objetivos iguais. Eles sabiam que um placar favorável para qualquer lado já poderia ser o passaporte para, quem sabe, chegar às semifinais do campeonato. Os visitantes até que começaram com boas chances, como esta, quase concluída pelo atacante Caça-Rato. Mas foi o Serrano quem abriu o placar aos 20 minutos. O cruzamento veio da esquerda e a cabeçada teve endereço certo. Wesley marcou o primeiro do jogo. Não sou acostumado a fazer gol de cabeça, a bola veio, do jeito que ela veio eu cabeceei e só tive alegria de fazer o gol. O segundo por pouco não saiu, e em uma jogada bastante parecida com a do primeiro gol. Panda também arriscou de fora da área. Já o segundo tempo começou com o Nick em campo na Desportiva. E não demorou muito para ele fazer a diferença. Se livrou da marcação e bateu com estilo, deixando tudo igual no amigão. Com o gol, o time de Guarabira cresceu no jogo. Quinze minutos mais tarde, Quinito entrou sozinho, driblou o goleiro, mas foi atrapalhado por César na hora da virada. Fora isso, a partida não teve mais tantas emoções, seguindo empatada até o apito final do árbitro. Agora a decisão ficou para o estádio Silvio Porto no próximo domingo. A partida foi muito equilibrada, as duas equipes mostraram um bom futebol, o Serrano com a melhor participação no primeiro tempo, e a gente voltou no segundo com a mudança que fizemos. Tivemos uma postura diferente e chegamos ao empate rapidamente, mas infelizmente a oportunidade que tivemos de matar o jogo não foi concluída. Mas foi importante, agora a gente vai decidir a situação em casa, com apoio da nossa torcida, esperamos que ela compareça em março, para nos apoiar, e com certeza vai ser outro grande jogo. Impomos o nosso ritmo, a gente teve uma oportunidade também de fazer dois, três gols, e não fizemos. E tivemos uma desatenção, eles fizeram o gol de empate, e tiveram até a oportunidade também de fazer o segundo e terceiro também, como nós tivemos. Então, a gente vamos agora ter a tranquilidade, amanhã conversar, ver onde erramos, para a gente não poder errar lá. Temos todas condições de buscar o resultado, como eles fizeram aqui também. Então, eu confio no meu elenco, os meninos são os meninos guerreiros, tem toda a tranquilidade para nós ir buscar aquele resultado para a nossa classificação. Então, vamos lá.